Hoje já é quinta-feira, e eu já tenho quase trinta, acabou a brincadeira. Oi pessoal, tudo bem? Quero um minuto da atenção de todos vocês aqui presentes. Seja você da família, amigos e convidados, agora é aquela hora em que todos ficam atentos a cada momento aqui na tela. Em cada evento por aí, nós vimos diversos vídeos de retrospectivas, das mais variadas comemorações de aniversários e homenagens. Digamos que até parecidos, mas hoje é uma produção da Videon TV, onde tudo o que acontece é exclusivo, é único e não tem em outro lugar. Estão prontos? Começando em 3, 2, 1. Você já assistiu aquele filme de Repente 30? Aquele daquela garotinha que sonhava em ser gente grande? Pois é, a protagonista de hoje é Ellen de Souza, que está comemorando seus 30 anos de idade. Ellen é nascida na cidade de Ouricuri e cresceu em Bodocó, onde permaneceu até os seus 18 anos, lutando por condições uma vida melhor, junto com sua família. Aos 17 anos, Ellen já lutava por seus sonhos na área da medicina, mas por questões financeiras um de seus sonhos precisou ser adiado. Mas em 2010, algo estava para mudar na vida de Ellen. Ela já conhecia um jovem simpático, bem conhecido como Chitinho, e ainda neste mesmo ano ficaram noivos. Em julho de 2011, eles vieram para o estado de São Paulo, em Itupéva. Ficaram por um tempo, e no mesmo ano regressaram para a terra natal para visitar seus familiares. No ano seguinte, vieram para a cidade de Jundiaí, onde estão até hoje. Desde então, Ellen e Chitinho se dedicam firme e forte no trabalho onde cada um atua, e pode-se dizer que eles são bem-sucedidos em suas responsabilidades e competência profissional. E é claro que Ellen se dedica cada vez mais em conhecimento, e está realizando um dos seus sonhos, que era fazer uma faculdade e aprimorar o seu currículo profissional. Hoje, Ellen é uma mulher realizada, e tudo o que passou nesta vida, tem moldado cada vez mais o seu caráter, aumentado sua força, confiança, e principalmente sua fé em Deus. É claro que a nossa aniversariante deixou algumas palavrinhas para vocês que estão aqui, pois ela fez questão que cada um que veio, seja honrado por sua presença. Então mais tarde, dêem aquele super abraço nela. Bom, em seu texto, Ellen diz assim... O meu agradecimento primeiramente a Deus por absolutamente tudo, a minha família que sempre foi meu porto seguro, ao meu esposo, que já vem me acompanhando em metade da minha trajetória, pelo cuidado, amor e parceria de sempre. Aos amigos aqui presentes, e aos que não puderam comparecer, por participarem de momentos tão incríveis como este, e a todos que de forma direta ou indireta, contribuíram para que este evento acontecesse. E também quero deixar para vocês, o versículo bíblico, porque sem Deus nada disso é possível, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8 e 28 Pessoal, sentiram falta de alguém? Não acha que a principal pessoa na vida da Ellen devia falar? É claro que é o chitinho, né? Como ele disse, ele pode até ter timidez ou se perder nas palavras certas para se expressar. Mas seus gestos e companheirismo é sua forma de falar de seu amor por ela, e tudo o que ela representa para ele. Fazer essa festa, os vídeos de homenagens, cada detalhe e cada cuidado foi pensado para que isso acontecesse. O chitinho faz questão de estar presente e fazer tudo acontecer, mas nada impede dele pegar o microfone e fazer uma homenagem aqui ao vivo, né? O que vocês acham? Isso nem você esperava, né chitinho? O Ricardo não teve opção para fazer algo para pôr no vídeo, então resolveu fazer essa pegadinha só para te dar um susto. E para quem não sabe, o Ricardo é o nosso fotógrafo, que também é produtor e digital influencer. E quem quiser depois é só falar com ele. Até aqui, contei só um pouco da história da Ellen, porque ainda tem uma surpresinha. Alguém aí pegue um lenço para a Ellen, por favor. Pois agora é aquela hora que só um milagre salva a maquiagem. Que a Nossa Senhora dos Salões de Beleza nos perdoe. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Eita, vida minha, chegou, não foi, meu amor? Chegou o dia tão esperado. E você está no arquivo confidencial do Faustão, hein? E tem o que falar para você nesse dia, hein, meu amor? É só agradecer a Deus, só agradecer do fundo do coração pela tua vida, pela tua existência e por tudo, né? A emoção toma conta e a gente não sabe muito o que falar. Mas agradecer a Deus e te desejar o que há de melhor nesse universo. Que você continue conquistando o mundo, continue conquistando tudo que você deseja, tudo que você mais sonha, que você alcance tudo. Todos os desejos do seu coração sejam da vontade de Deus nesse dia. E sempre, 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 a sua família, a sua casa, seja sempre projeto de Deus. Que Deus tome conta da sua vida, de você. Que você seja muito iluminada nesse dia e sempre. Que você aproveite esse dia, essa noite, essa vida toda com muita sabedoria. Que você seja muito feliz sempre. Sempre que eu te amo do fundo do meu coração, que toda a sua família te ama do fundo do coração. Que você é linda e maravilhosa e você merece todas as homenagens do mundo. Você merece todo o amor do mundo, todo o carinho e tudo que há de melhor. Viu? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu te amo, te amo, te amo. Tudo bem, tudo bem, feliz aniversário, beijo, te amo. Parabéns, minha irmã querida. Que nesse seu aniversário Deus multiplique na sua vida, saúde, felicidade, vitórias, alegria e sucesso. Te desejo muitos anos de vida, abençoados e felizes. Te amo, Chico. Olá, filha, Helen Neuza. Feliz aniversário, muita paz e saúde. Muitos anos de vida que o Papai do Céu te cumpra de muita saúde. E seja sempre essa menina maravilhosa que você tem. Coração grande, batalhadora. Que Deus te ilumine todos os teus passos. Mamãe te ama muito. Beijo. Oi, Tia Helen. Boa noite. Tia. Feliz aniversário. Você é tão especial para mim. Eu te amo tanto. Beijos. Fala, Tia Helen Neuza. E aí, tudo bem? Estou passando aqui para desejar um feliz aniversário para você, viu? Que Deus abençoe o seu dia a dia. E que você seja muito feliz. Deus abençoe, viu? Meus parabéns. Parabéns, Madinha. Feliz aniversário. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Beijo. Parabéns, minha comadre. Que Jesus te abençoe sempre, viu? Muita saúde, muita paz, muitos anos de vida. Feliz aniversário. Oi, Helen. Desejo para você um feliz aniversário nesse dia tão especial hoje. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê vida. Muitos anos de vida mesmo, de coração. Ó. Muito emocionado, viu? Parabéns. Parabéns, Elis. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Com muita saúde, paz, felicidade. E que um dia você continue realizando todos os seus sonhos. Que tanto você deseja. Parabéns. Feliz aniversário. Feliz aniversário, te amo. Oi, Neuza. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Continue te abençoando. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, viu? Estamos com muita saudade de você. Comemore esse dia. Você merece esse dia e muitos outros. Tchau. Um abraço. Um beijo no coração. Tá querida, muita felicidade. Muitos anos de vida. Tenha sempre de um bom, porque a vida nos tem. Tenha muita saúde e amigos também. Parabéns pra vocês. Tá gravando essa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns, Helen, passando aqui para te homenagear, minha sozinha. Muita paz, muita saúde. Tenha muito de bom na sua vida, tá? Felicidades, minha mana. Meus parabéns. Muitas felicidades, saúde, sucesso e paz pra vocês. Sempre um cheiro e parabéns. Felicidade pra vocês. Eu desejo de coração. Feliz aniversário. Boas festas. Tudo de bom. Deus te abençoe. Elumino os passos de vocês. Passei muito feliz, tá? O voto, o desejo e felicidade do garoto e seus pais. E agora um videozinho. Um trecho aí da música. Só um pouquinho. Ó, aqui, ó. Valeu, garota! Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E agora vamos bater uma forte salva de palmas para a nossa aniversariante de hoje. Helen! Isso aí, Helen! Te desejamos que o nosso Senhor Jesus te abençoe para todos sempre. E que este dia fique eternizado para toda a sua vida. Feliz aniversário. 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 Aplausos